Tá piscando, tá gravando, salve, salve, boa noite, boa noite, firmeza total, com a graça de Deus aí, mais uma noite, indo para casa Indo para casa sem nenhum problema para resolver, legal pra caralho, se tem uma empresa que não tem problema, é um sonho, tá ligado? É isso aí, obrigado, obrigado, vamos que vamos, vem na minha garupa, obrigado Deus, obrigado a todos vocês que me acompanham Vamos aí para mais um final de ano, com a graça de Deus, de alguma forma melhor, né? Porque estamos aí praticamente fora da pandemia, naquele colapso econômico que se deu Com a pandemia, com o fechamento de vários comércios, muita gente aí quebrou, se fudeu, porra mano, olha lá a fila no posto Você entendeu? Então é complicado, é bem complicado Mas é isso aí, vamos caminhando sempre com determinação, que eu acho que isso é o mais importante de tudo, né meu? Determinação, foco Sabedoria Para gerir, né? No meu caso, que porra A empresa é minha, eu tenho que gerir Eu tenho que fazer por mim Para os outros, né? Olha lá, sem capacete, eu não acho legal Ela tá numa velocidade, né? Pro próprio bem dela Não é por nada É Mas quer dizer, o que ela tem a mais que eu Pra andar sem o capacete? Acho que ela tá sendo Incoerente Então é isso aí, filmamos aqui em Indaiatuba Estaremos na meia milha Full power, vamos só de XJ Como uma bequinha que tá na rifa Não vou ficar expondo ela, né? Tá zero a moto Tem 41 mil quilômetros Saiu de uma revisão Então, né? Pra que eu vou arriscar? Uma pista lá que só tem louco, mano Bonito em Indaiatuba, hein? Totalmente enfeitada Indaiatuba Clima de Natal Aqui é o espaço novo, ainda não tá iluminado, né? É, vai ficar legal Bora, titio Vai pra direita, vai Se não vai, não vai, mano Tem que se orientar, não pisca, né, mano? Vamos passar ali na Na prefeitura Pra vocês verem como é que tá a iluminação lá Pensei que o cara ia bater, titio É, você tem que olhar sempre no retrovisor Sempre falei isso Olhe no retrovisor Mesmo que você esteja indo rápido Olha lá a coisa linda, hein? Aí sim, mano Ah, Indaiatuba, queridão É, fomos os pioneiros também lá em São Paulo Beleza, meu brother? Como é que você tá? Né, todo ano Tinha uma disputa saudável Pra ver quem que era o primeiro a filmar, né? Os enfeites da cidade É, mano, olha lá Muito bacana Vamos até fazer a volta aqui Não sei se vai dar Ai, caralho E agora, pra onde que é? Pra lá ou pra cá? O vídeo, mas acho que vai dar, sim Ah, que bonito Muito legal, mano Olha lá Vai, Indaiatuba Tome Hehehe Coisa linda, maravilhosa Que cacete Indaiatuba Indaiatuba Isso aí Olha que coisa mais linda Corra, mano Que coisa linda, hein? Que coisa linda Coisa linda Linda de viver Muito legal Muito legal E aí, qual que é a cena aqui? Academias e mais academias Voltando no fluxo Total Né? É Isso aí, filho Fluxo Obrigado Pista, vai Pista de corrida, mano É Pista de brincadeira, mano Bequim Imagina Chegando na sua quebrada Desse jeito Bequim Aqui é monstra, filho Bequim Tá na rifa Pode ser sua E a pavora Quebrada, hein, meu? Cara, no retrovisor É um bagulho grande Fala Meu Deus Tô rifando ela Mas todo dia eu me arrependo, mano Quando eu saio nesses rolês aqui assim, ó É rolê tesão Sabe que você Se inteira com a moto Você faz parte dela Tesão É um bagulho louco, mano Obrigado, obrigado Por terem vindo aí na minha carona Valeu, rapaziada Valeu, valeu, valeu Rolezinho da hora, hein Todos os dias ele tem aberto, né Vamos a ver Vamos a ver Pra falar a verdade Não sei quem é Aí sim, hein, mano Não sei quem é 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 Amém. 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 É isso aí rapaziada obrigado obrigado até o próximo vídeo.